O que você vai falar? O que você vai falar? O que você vai falar? O que é o Ca? Estão acordados ou não? Estão todos a dormir, já, pessoal. Bora a animar! É a quinta-feira, mas a menina é sexta, por isso... Parti tudo! Este próximo tema do nosso JP... SKÍ! O que é isso? 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 O que é isso?